Tem recurso pra fazer novas penitenciárias? Eu acho que quase todo orçamento quase todo tá comprometido com despesas obrigatórias. Agora, entre uma opção de empilhar e deixar um estuprador na rua, eu prefiro ele empilhar. É minha opinião de cidadão brasileiro que sei... Mas que é pela Constituição, o Presidente da República não pode fazer isso. Não pode o quê? Não pode empilhar presas. Hoje em dia, um policial militar pega um cara cometendo um crime aí fora. Ele vai em 24 horas pra audiência de custódia. Diz as pesquisas que 50% é um posto na rua. Você pode ver, os saidões mesmo. É uma maneira, sei que é um alívio temporário. Mas tem que deixar de existir. Mas aí, eu falei que for fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que 90%, mais ou menos, e ação de qualquer presidente passa pelo parlamento. Eu me indigno, eu continuo sendo cidadão, vila. Continuo sendo que anionço. Se eu morrer aqui agora, eu vou achar tão mal como o do cara que não tem nada e morreu no dia de ontem. Então, você está mais pesada. Pra deixar claro aqui, eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo que o cemitério cheio de inocentes. Olha, eu lamento que esse bandido aí conseguiu escapar, né? Cada dez presos brasileiros, sete voltam a cometer o mesmo tipo de delito. É a chamada reincidência. Este não é um caso isolado, em que a vítima ela atropela o assaltante porque as pessoas não aguentam mais, não acreditam na justiça. O indivíduo está num regime semiaberto, aberto e está roubando por causa da progressão de regime. Estuprador tem que ser preso Homicida tem que ser preso Autor de crime hediondo tem que ser preso Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito um furto mesmo situações de envolvendo E os nossos tribunais superiores acham que acabar com a progressão é inconstitucional São projetos aí bastante contestados mesmo no mercado mesmo entre especialistas da indústria de óleo e gás A estimativa feita pelo TCU e depois admitida até em balanço pela própria Petrobras é que cerca de 2 bilhões tenham sido gastos só em superfaturamento nessa refinaria de Abreu e Lima E aí o que aconteceu? A primeira unidade entrou em operação em 2014 sem nunca contar com o aporte de recursos da Venezuela PDVSA Venezuelana PDVSA que seria a sócia no empreendimento O Chaves chegou aí a inauguração e tal e depois não puseram um centavo Nunca aconteceu A Venezuela não pôs um centavo E agora a ideia é ampliar essa primeira unidade e construir a segunda unidade que estava prevista no projeto original com todo esse esqueleto no armário que traz junto com ele que é uma coisa que as pessoas não têm saudade A serviço dos bandidos a serviço de todos os corruptos quer dizer aquilo é uma fábrica de habeas corpus de corrupto de organização criminosa de traficante que tem lá um ministro que dá a habeas corpus para tudo que é traficante tem aí também tá certo? Então o chefe de tráfico então você tem lá uma verdadeira é o valha-couto da corrupção e o valha-couto do crime basta dizer essa decisão que foi feita agora na semana passada dizendo que só pode prender depois de trânsito ser julgado que não existe nenhum país do mundo Vera nenhum país do mundo que tenha essa regra os países mais envolvidos os países mais miseráveis não existe no mundo um país muçulmano cristão o que for tá certo? que tenha uma regra como essa porque essa é uma regra contra a segurança da população contra os criminosos E José Dirceu presidente que o senhor fez questão de agradecê-lo no... é uma trajetória imensa acho que tem uma relação que é pessoal fora da política mas também tá dentro desse processo de reabilitação eu não fiz questão de agradecer eu apenas fiz questão de dizer que o José Dirceu estava ali presente e ali também é o lugar dele ninguém pode ser penalizado a vida inteira ninguém pode ser na política ser criminalizado de forma perpétua o José Dirceu é um agente político é um militante político da maior qualidade sabe? e ele tá voltando a participar eu falei do José Dirceu porque casualmente eu vi o José Dirceu lá sentado até meio escondidinho lá eu acho que não tem que andar escondido sabe? tem que colocar a cara pra fora e brigar a gente tem que brigar pra construir outra narrativa na sociedade brasileira nenhum partido foi mais sacado do que o PT você como jornalista Daniela sabe que o PT passou nesses últimos 10 anos o óleo de peró não muda continua sempre ótimo o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi eu sou um cidadão livre embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira o que a gente tem que deixar muito claramente aqui inicialmente é que o ex-presidente Lula mente ele tá sendo mentiroso porque primeiro ele não foi absorvido nem inocentado isso é muito claro eu proferi uma sentença contra ele como juiz aplicando a lei e o condenei por corrupção e lavagem outra mentira dele ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tinha praticado esse ato mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro depois essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia